Quer ficar de olho na notícia em tempo real? Acesse newsmandronia.com Ela leitou, falei, vamos embora, vamos embora Aí ela pegou e saiu Aí a irmã dela tava falando no telefone Ela puxou o cabelo da irmã dela Aí quando ela puxou o cabelo da irmã dela Ela deixou uma facada Aí a irmã dela caiu, ela bateu Pegou a barra de ferro e começou a bater Foi, aí ela pegou Depois tinha matado a irmã dela A irmã dela tava sangrando no chão A irmã dela tava falando, para a Vitória Eu sou tua irmã, eu sou tua irmã Ela falou, não tenho exógeno, acabou com a minha vida Então aí começou a gritar um monte de coisa Aí a gente pegou e me coisou Aí ela pegou e fez assim Aí ela tirou, não tem Primeiro enforcou o meninozinho, aí ele esmaiou Aí ela cortou Ela ficou cortando na barriga da mulher E puxou Ela puxou, ele tava no saquinho Tipo, como se fosse um saquinho pendurado Aí ela só jogou assim, cortou Aí deixou lá Aí ela falou que ia matar Aí eu peguei e tirei o cordão Eu brincai o que eu fiquei, tava morrendo Tu não ajudou nenhum, né? Eu nos ajudei quando ele não tava respirando Eu assoprei na boca dele Porque ele não tava respirando Aí eu comecei a assoprar na boca dele Aí ele começou a chorar Ele deu um chorinho Aí ela pegou e falou assim Nós tem que matar, nós tem que matar Eu falei, não, não vai matar ele não Não mata ele não, deixa eles Aí ela pegou e levou o menino lá pra baixo Que ele correu o meninozinho Ele acordou, ele tinha esmaiado Aí ele correu Aí tem o cordão Aí ela correu até lá e pegou ele até lá e voltou E desceu com ele lá pra baixo Aí só que quando ela chutou ele Ela deu um chute na porta dele Ele caiu dentro da vela Ela ficou jogando pedra Aí eu peguei esse daí e corri Pra dentro do mato Eu não deixei ela pegar ele não Porque ela também ia matar ele Você tinha usado droga? Não, nós não tinha usado droga Não, não tinha Ela jogou pedra na criança? Ela ainda jogou pedra Não, nesse daí não Ah, não No outro Eu só não sei se ela acertou Mas eu vi que ela jogou pedra Porque na hora de ouvir ela jogando pedra Mas ela matou a mãe e o filho no mesmo dia? Matou os dois no mesmo dia E como é que lá no alto Tá falando que não foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia Ela matou os dois no mesmo dia No mesmo dia? Foi no mesmo dia Que horas foi isso? Acho que já tava lá na base das 6 horas Por aí já tava bem escurinho E vocês tudo lá dentro Lá fazendo o que? Não, eu e a irmã dela A soma atrás dela Da minha irmã me tinha saído Ah, eu lembro Eu lembro isso aí mesmo A soma atrás Aí eu peguei e falei assim Bia, vamos Aí a Bia falou assim Não, vamos lá no tropeal Mas você deixou a tudo Deixou ela sozinha lá? Eu tinha deixado ela só Só que aí eu peguei e falei Eu vou voltar por causa Que a mulher falou bem assim Não sei o que É perigoso Aí eu voltei Quando eu voltei Ela já tava lá Aí a Vitória deu um grito Aí eu já tinha notado Alguma coisa estranha Por causa que assim Ela como ela ia dar um grito Ela não ia correr pra irmã dela Se tivesse auxílio alguma coisa Aí nós fomos Aí ela já chegou E começou a falar Que a irmã dela Começou a dar um teatro Falar que a minha irmã dela Minha irmã não tava com ela Aí eu peguei Já fiquei preocupada Aí ela pegou e só falou Já chegou A irmã dela Tava falando no telefone Não sei com quem A irmã dela tava falando Mesmo com a minha esposa Aí eu peguei e falei assim Vamos Bia Não sei o que Vamos Vitória Quando nós sair daqui Nós chega lá Aí eu peguei e falei assim Então tá Aí nós tava Vai saindo Aí quando nós chegou Bem assim Pé do Rio Assim Pé do negócio que eu sei Que ainda tem até Melhor de sangue Aí ela pegou Puxou o cabelo da irmã dela E o telefone caiu Aí ela deu uma facada Aí a irmã dela caiu Aí ela viu Que o telefone tava assim Ela jogou o telefone Pegou o penalti E começou a bater Aí eu peguei e falei Para Vitória A irmã dela falou assim Para Vitória Se eu tô a irmã Não sei o que Não faz isso Não faz isso Tu vai me matar Não sei o que Aí ela pegou e falou assim Tu acabou com a minha vida Não tem mais volta Aí ela começou a saquear Quer ficar de olho na notícia Em tempo real Acesse NewsRondônia Ponto com Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer